papel, mas não existe sem a lei na consciência, então quando Paulo fala que aqueles que pecaram sem lei, Paulo está querendo dizer que eles pecaram sem lei no sentido de não ter a lei escrita, nesse caso a lei de Deus escrita, por isso então Paulo usa essa expressão, eles pecaram sem lei, porém o fato de terem pecado sem lei não significa que não terão a devida retribuição, porque no lugar da lei escrita, assim, na época de Paulo já não era mais a lei na pedra, às vezes eu falo isso para você lembrar lá de Êxodo 20, quando eu digo assim, mas a lei escrita na pedra, ou a lei escrita nas tábuas de pedra, muito provavelmente na época de Paulo a lei já estava escrita em outros materiais, especialmente o pergaminho, que era o couro, que vivia o couro bem preparado, bem tratado para servir de livro, e quando ele era guardado, ele não era guardado como as nossas bibliotecas, os nossos livros são guardados em casa, os rolos ou os pergaminhos, eles eram enrolados assim e guardados assim, tá, então é bem provável que na época de Paulo você já não tem leis em tábuas de pedra, mas você já tem a lei no pergaminho, e o pergaminho era a leitura que o judeu fazia, se você lembrar, por exemplo, de Isaías 4, o Senhor, perdão, Lucas 4, Lucas, se você lembrar de Lucas 4, o Senhor Jesus está numa sinagoga, depois de ter passado pelo deserto, ele agora está numa sinagoga, e naquela ocasião, reunido com os judeus, então para o culto no sábado, ele recebe um livro, e me parece que a expressão diz lá, e abrindo ele o rolo, né, porque era o pergaminho todo enroladinho, quando você lê, por exemplo, Apocalipse, capítulo 6, finalzinho do capítulo 5 e início do capítulo 6, que diz lá que o cordeiro recebeu um livro selado, por dentro e por fora, e conforme ele abria, então, esse livro, o rolo, tá, então aqui no caso, quando Paulo diz, aqueles que pecaram sem lei, significa que eles não tinham o rolo, ou, para você lembrar, aquilo que foi escrito nas tábuas de pedra, que depois foi transferido para o rolo, eles não tinham isso, todavia não significam que eles eram naturalmente sem lei, por quê? Porque no versículo 15, diz que eles estão com a lei gravada no coração, então, de alguma forma, nenhum ser humano é sem lei, ele pode não tê-la num papel, mas ele tem no seu coração, que é o que distingue também, além de tantos outros elementos, mas esse é um que distingue, esse é mais um que distingue o homem dos próprios animais, o fato dele ter a lei escrita no seu coração e o fato dele ser uma pessoa dotada de capacidade de fazer escolhas ou fazer juízos morais, certo e errado. Ajudou, atrapalhou, não ajudou, atrapalhou mais, e aí, ficou claro? Tá claro? Ficou claro aí, Jéssica? Ficou, né? Ok, então tá. Os puritanos entendiam que uma das melhores formas da gente trabalhar a nossa consciência é levá-la a pensar silogisticamente, e eu queria aproveitar esse momento aqui para vocês treinarem isso, vamos ver se a gente aprende isso. O que é que vocês lembram de que é uma obra da carne ou é um pecado classificado pela escritura? Alguém pode dar um exemplo? Mentira, legal. Quando você diz que a mentira é um pecado, você está se baseando em quê? Nos mandamentos, quando diz o quê? Não dirás falso testemunho. Ótimo. Quando você lembra no assunto mentira, o que a escritura fala sobre o mentiroso? Do caramunhão. Ele é filho do diabo, o mentiroso é filho do diabo, ótimo. Alguém lembra mais alguma coisa que a escritura fala sobre o mentiroso? Não herdarão o reino dos céus. Alguém lembra de mais alguma coisa? Sim ou não? Está bom esses dois? Está bom. Tenta agora colocar esses dois elementos, que ele é filho do demônio e que ele não herdará o reino de Deus. Tente colocar isso numa premissa grandiosa, numa premissa gigantesca ou universal. Alguém consegue fazer isso? Imagine. Imagine que você está num momento da sua vida, na família, no trabalho, com o namorado, com o noivo, com o marido, com os filhos, com a mãe, com o pai. Um momento que você está ali numa situação de diálogo, que você está cogitando a possibilidade de mentir, porque você precisa, talvez, ocultar alguma coisa ou maquiar uma cena, não dizer a verdade totalmente, porque se a verdade totalmente for dita, ou não maquiada, ou não omitida, isso vai lhe trazer algum prejuízo e tudo mais. Então, mas, e aí você está nessa situação que a mentira parece ser uma solução para você. Quando você coloca isso de forma silogística, por exemplo, todo aquele que mente é filho do diabo. Ou, todo aquele que mente não tem herança no reino de Deus. Entenderam essa primeira parte? Agora, vem a segunda parte, que ela é mais particularizada. Ela é aplicada a você naquele momento. Se eu mentir, eu vou me identificar com o diabo. Ou, se eu mentir, eu não tenho herança no reino de Deus. Logo, eu sou um filho dele, ou realmente eu não sou do reino de Deus. Entenderam? Ou não ajudou nada, mas dificultou? Entenderam ou não? Entendeu, Roseli? Ficou claro aí, Daísi? Isabela, ficou claro? Ficou mesmo ou não? Então, diga o que é que não ficou para eu poder ajudar. E o que eu expliquei agora? Ficou alguma coisa que você não compreendeu ou ainda você está processando. Então, veja, uma das formas da gente começar a pensar em como treinar a nossa consciência e como andar diante de Deus é essa forma negativa. Por exemplo, eu pedi para alguém dizer um pecado ou uma obra da carne que a Escritura condena. Ezequias falou mentira. Perguntei para ele, onde você está se baseando? Dez mandamentos. Especialmente, não dirás falso testemunho. E aí, pedi para vocês me dizerem o seguinte. O que é que a Escritura fala sobre mentira? Duas pessoas me disseram. William me disse que é filho do diabo. E Agnes disse, não herdarão o reino dos céus. Então, veja quantas informações. Lembra que, na semana passada, eu disse que a consciência trabalha junto com o conhecimento e o conhecimento junto com a consciência. A consciência não tem nela mesma o fundamento. Ela precisa daquilo que a gente conhece, seja naturalmente, porque a lei foi escrita no coração, ou seja, revelacionalmente, ou especialmente, por causa da Escritura. Que trouxe luz e mais conhecimento ainda. Então, nesse ponto, a consciência vai pensar o seguinte. Espera aí. Se eu mentir... Espera aí. A Bíblia diz que todo aquele que mente é filho do diabo. A Bíblia diz que todo aquele que mente não tem herança no reino de Deus. Eu minto. Logo, ou eu não tenho herança, ou eu sou filho do diabo, ou eu sou as duas coisas. Entenderam esse ponto? Alguém está com dificuldade de entender isso? Você está com dificuldade de entender isso? Alguém está com dificuldade de entender isso? Fale. É o que eu estou colocando. Então, ela pode pecar. Agnes, ninguém está discutindo perda de salvação. Tá, mas a sua pergunta leva para isso. Veja, para o que... Aí você precisa lembrar o seguinte. Para o que funciona a nossa consciência? Se eu vejo, se eu já estou percebendo que eu mentir vai me trazer em rota de colisão contra Deus, mesmo assim eu vou insistir, pronto. Ninguém, nós não estamos discutindo perda de salvação. Mas o que nós estamos discutindo é, eu sendo um filho de Deus, quando minto, com quem eu me identifico? Com quem? Ok? Que tipo de herdeiro mostra que eu sou? Que tipo? Dele. Certo? Agora, eu mentindo, eu vou pecar contra Deus. E a ideia da consciência é, através desse tipo de raciocínio, junto com o conhecimento que a gente tem da Escritura, quando a gente treina a nossa consciência em comunhão, em cumplicidade com o conhecimento das Escrituras, lembre-se que a consciência ou ela nos justifica ou ela nos acusa. Ela não está ali para dizer que se você perdeu a salvação ou não. Agora, o perigoso é quando a gente faz o outro lado. Raciocina assim, bom, eu já sou de Cristo mesmo, então, se eu contar uma mentira, eu não vou perder minha salvação. Depois eu peço perdão e está tudo certo. O que é pior? Ou, já que eu sou de Cristo, não vou perder minha salvação. Por exemplo, olha como o silogismo pode ser danoso nesse ponto. Podemos pensar da seguinte maneira. Eu queria que vocês me ajudassem aí. Algum tipo... Não, 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 esqueça a Paula aí um minutinho. Deixa a Paula de lado aí que a gente vai para ele já, já. Vamos só pensar aqui numa questão desse ambiente de banalização de graça. É isso que eu quero, pensar aqui um silogismo enganoso onde banaliza a graça. Ah, ótimo, maravilha. Pronto. Se eu sou de Cristo e eu tenho graça... Ótimo. Onde o pecado abundou, a graça superabundou para aqueles que estão em Cristo. Eu estou em Cristo. Logo, quanto mais eu pecar, mais graça eu tenho. Sim. Não entendeu a primeira premissa? Swellen. A primeira premissa. Onde o pecado abundou, a graça superabundou para aqueles que estão em Cristo. Não é isso que diz Romano 5. Abram aí Romano 5. Boa, William. Romano 5, 20 e 21. Olha como a gente pode pegar uma verdade bíblica e mexê-la para o nosso interesse. Mexer para o nosso interesse com a justificativa. Ah, já que eu sou um agraciado mesmo. Então, olha só. É Romano 5, 20 ou 21? Acho que é o 21. O que diz o 21? 20, ótimo. Então, vamos no 20. Ótimo. Superabundou a graça. E aí a gente tem que lembrar que esse capítulo começou lá no Romano 5.1. Pela fé, mediante a fé em Cristo, somos justificados. Romano 5.12. Vem a discussão que por um só homem entrou o pecado no mundo. Por outro veio salvação e graça. E aí, onde abundou o pecado? Para quem? Os que estavam em Adão. Agora, para os que estão em Cristo, ótimo. Superabunda a graça. E aí, é por isso que Paulo começa o capítulo 6 dizendo. O que diremos, pois? Viveremos no pecado para que a graça seja maior? De maneira nenhuma. Como é que nós podemos viver no pecado, uma vez que nós, para ele, morremos? Então, Paulo não está usando esse logismo. Paulo está usando a maieutica, que é aquela ideia de você perguntar imaginando que o seu auditório pode mal compreender. E fazer uma pergunta em cima. Você está entendendo? Ok. Então, bora. É porque ela faz umas caras que eu já meio que aprendi a lidar com as caras dela. Sabe aqueles balõezinhos de gibis? É porque, veja, um pornógrafo, pensa bem. Vamos pensar num pornógrafo. Onde o pecado abundou, a graça superabundou para os que estão em Cristo. Ele foi para a igreja, ele fez sua profissão de fé, mas ele cultiva esse hábito maldoso, pecaminoso. Entendeu? Em cultivar esse hábito pecaminoso, ele já pode até ter racionalizado a graça de maneira errada. Onde o pecado abundou, superabundou a graça para os que estão em Cristo. Eu estou em Cristo. Logo, a graça é sempre constante na minha vida, independente do que eu fizer. Não que isso seja verdade bíblica, mas ele mesmo pode distorcer. Fala, William. Isso, isso, isso. Isso. Em prático. Isso, boa, muito bem. Especialmente, você vai ver, a gente vai mudar, porque eu pedi um exemplo negativo, eu pedi para a gente citar um pecado, citar o que a Escritura diz, e aí fizemos. Agora nós vamos pegar um aspecto positivo. Mas era isso que eles queriam que fosse feito. Quando você, imagine a cena, você está diante de uma situação, ou que você vai mentir, ou que você vai assinar um documento falso, ou que você vai surrupiar alguma coisa, ou que você está até mesmo prestes, já está flertando com alguém fora do seu relacionamento, namoro, noivado, casamento, você está flertando com alguém, está já, inclusive, traindo em pensamentos. Então, o que os puritanos queriam que fosse feito através dessa construção de uma afirmação maior, uma afirmação específica, que um resultado é que você sentisse a rota de colisão que você está prestes a se colocar contra Deus. E você, então, junto com a consciência, que já não está quieta, porque você conhece alguma coisa, então ele quer que você, olha, para, não vá nessa rota. Agora, isso era uma forma que eles usavam para destacar elementos negativos. No que diz respeito a elementos positivos, por exemplo, eles diziam, o exemplo que eu trouxe, todo aquele que crer em Cristo não morrerá, mas viverá. Essa é a premissa maior. A premissa específica é, eu creio em Cristo, então, portanto, não vou morrer, vou viver. Agora, vamos pegar um exemplo positivo. Eu pedi uma obra da carne. Vamos pegar um aspecto do fruto do Espírito ou algo da vida cristã. Por exemplo, boas obras. Boas obras é tudo aquilo que a Escritura diz. Certo? Tudo aquilo que a Escritura ensina é para ser praticado como boas obras. E boas obras, diante de Deus, é única e exclusivamente possível para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que não estão em Cristo, por melhores ou atraentes ou grandiosas que sejam as suas realizações, não serve de nada. Porque não tem o aprimoramento e o aperfeiçoamento de Cristo, não tem um coração regenerado impulsionando aquilo, desejando fazer aquilo, não tem um objetivo certo para aquilo, não tem a glória de Deus conduzindo aquilo. Então, vamos pensar no tópico boas obras. E aí, se você quiser pensar minuciosa, detalhadamente, tudo que a Escritura ensina que nós cristãos devemos fazer está encaixado em boas obras. Ok? Alguma dúvida aqui ou não? Adriano, alguma dúvida? Não. Não. Alguma dúvida? não volta para o negativo. Tá, vamos daqui para lá. Depois a gente volta. Sim, o silogismo é uma forma de raciocínio. Você usar Bíblia. É, você não vai usar Platão. Jônatas iria, mas não. Ainda bem que ele não está aqui. Pensar biblicamente do que não fazer, como também buscar princípios bíblicos para se pensar positivamente o que fazer. Carla? Firme aí? Então, vamos pensar em boas obras. Vamos tentar colocar o assunto boas obras dentro de uma premissa grande na Escritura. Todo aquele que está em Cristo deve viver em boas obras. Alguma dúvida com essa afirmação? Ronald, alguma dúvida? Boas obras, gente, é um assunto de teologia reformada. Boas obras é um assunto bíblico, teológico. Não é espírita, não é católico. Embora no espiritismo, no catolicismo, no islamismo, em outros setores religiosos, segmentos religiosos, se fale em boas obras. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando de boas obras na Bíblia. Lembre de Efésios. Efésios 1, 2, 3. Mortos em delitos e pecados, submissos a uma tria de maldosa, objetos da ira de Deus desde a concepção no ventre, mas porque Deus é bom e interviu na nossa vida em Cristo, nos ressuscitou, nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Fomos, e aí vem o versículo 10, fomos feitos por Ele em Cristo para boas obras. Está certo? Não é por obras, é. Mas para, isso, ótimo, ótima lembrança. Para nós cristãos, o assunto boas obras, ele nunca é uma condição para você alcançar, mas ele é uma consequência de que você já foi alcançado, portanto, é uma resposta grata e obediente do coração alcançado por Deus. Entenderam? É você colocar para pensar biblicamente. Então, veja, todo aquele que está em Cristo deve viver em boas obras. E aí você lembra, particularmente, eu estou em Cristo. Logo, qual é a conclusão? Devo fazer as boas obras da Escritura? Ou devo viver em boas obras? Diga. Entenderam esse ponto? Então, veja, a partir do momento que a gente aprende a pensar ou a lidar com aquilo que a gente conhece da Escritura, ah, mas eu nunca ouvi falar na Escritura, um exemplo tosco, eu nunca ouvi falar na Escritura que adulterar é pecado. Você está sem a lei escrita, mas não significa que ela não está escrita onde? No coração. E o simples fato de começar a cogitar com a possibilidade de fazer isso, ela já vai te inquietar. Então, o que os caras queriam? O que os puritanos queriam? Afim de que a consciência ou lhe justifique, você está em paz com Deus, você tem uma boa consciência com Deus, a sua consciência está limpa diante de Deus, faça uma forma de raciocinar sentindo o peso da responsabilidade de andar corretamente. mas a consciência também pode lhe acusar. Tenha, então, uma forma de raciocinar para não fazer o que vai lhe colocar contra Deus e isso fazer a sua consciência lhe acusar de pecado contra Deus. Lembrem-se que esse assunto não é para perda de salvação, é exatamente uma forma de você cultivar a sua vida com Deus, treinar a sua consciência diante de Deus. Por exemplo, quer ver? E santificação? Claro. Veja, quer ver um exemplo? Todo aquele que assiste TV vai para o inferno. Espera lá, mas onde é que está isso na Escritura? Entenderam? Todo aquele que come carne de porco vai para o inferno. Mas onde é que está isso na Escritura? Porque eu como ou eu assisto. Aí eu tenho que trabalhar com... Aí eu não vou trabalhar com um conhecimento e aí entra aquela ideia de consciência fraca. Você ser criado num ambiente cheio de regrinhas, cheio de notinhas de rodapé, cheio de letrinhas pequenininhas, de cartaz que ninguém lê. Então, você é criado nesse ambiente porque o pai falou, porque a mãe falou, porque a avó falou, porque o primo falou, o tio falou, o pastor falou, mas biblicamente não falou nada. Então, espera lá, deixa eu ir para a Escritura porque o conhecimento aperfeiçoa, o conhecimento lidera a consciência, a consciência aperfeiçoa o conhecimento. Então, deixa eu ir para a Escritura e ver se tem alguma coisa lá contra a TV, contra a carne de porco, contra a saia que tem um... Como é? Um comprimento? Não. Hã? Midi? O que é isso, mulher? O que é isso? Fala a minha língua, eu sou igual ao Eliezer do interior, eu não entendo essas palavras. O lascão aqui, o rachado aqui, toda mulher que corta o cabelo, o anjo vem e recolhe os cabelos e leva para o céu e eles ficam... Então, coisas como essas que não são bíblicas, mas que têm o poder de aprisionar consciência. Então, a gente deve treinar isso a partir da Escritura, do conhecimento da Escritura. não é uma questão de vou perder a salvação, vou trocar de pai. Não é essa a questão que está sendo dialogada. A questão é, peraí, você é um filho da luz, vai mentir, vai negar sua identidade em Cristo, vai se colocar em rota de colisão com Deus, vai mostrar que ainda aprecia uma herança maldita? Não, eu estou em Cristo, então eu não vou nessa. Fala, Daíse. Parece que eu vi que você levantou a mão. Foi? Denorex. Alguém mais quer? É bom a gente usar essa linguagem mais antiga, ninguém sabe o que é e ninguém tira a mão. Ei, alguma pergunta? Ficou claro esse assunto? Não ficou, não é, Daíse? O negativo, a mentira. Tá. Olha, certamente você fez o que você queria e de alguma forma isso vai trazer implicação. sim, com certeza. E tem muita coisa para a gente falar aí. Tem muita coisa. Por exemplo, Tiago 4.4 diz lá, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Então, veja, quando a gente mente, lembrando aqui do contexto nosso, quando a gente mente, a gente mente por quê? Porque a gente quer o nosso caminho, a gente está lutando com a nossa arma, a gente está querendo o nosso interesse, o nosso desejo. Isso aí já iria para o campo da justificativa. Mas as motivações é, eu minto por quê? Porque eu quero do meu jeito. É a arma que eu tenho ou é a arma que eu escolhi usar, é a minha ferramenta para alcançar o meu objetivo. Onde é que eu estou colocando? Por que a sua pergunta foi, quando eu minto, eu me distancio? Eu digo que você entra em conflito e entra em choque, em confronto contra Deus, porque no final das contas, ou a gente serve a Deus ou a gente serve o eu. E a mentira é a arma do eu. Ninguém serve dois senhores, pode ser aplicado. automaticamente, na sua cabeça. Exato. E Gálatas 5 também, muito interessante. É legal Gálatas 5, porque o cristão, ele é uma das características do verdadeiro, do genuíno cristão, é a sua vida de luta, a sua vida conflitante dentro da sua alma, dentro do coração. Então, ele, Paulo, coloca obras da carne, fruto do Espírito, e o Espírito guerreiro está sempre querendo nos puxar para o reino de Deus, para fazer o que Deus ensina, para fazer a sua palavra cumprida, para colocar em prática os princípios, mas o nosso eu quer se levantar, como dizia lá o Lutero, o nosso eu quer se levantar e quer fazer do jeito dele, com as ferramentas dele, com as motivações dele, e por aí vai. Fala, Bela. Mentiu. Do mesmo jeito. Exatamente do mesmíssimo jeito. E se a gente for parar para pensar por que a gente quer evitar uma contenda, a gente vai chegar no finalzinho do poço e vai ver quem está lá embaixo, quem está lá no finalzinho, lá, dizendo, olha, melhor mentir para evitar uma contenda, por isso, 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 é o eu. Por mais que a gente estivesse preocupada em evitar uma guerra, por exemplo, Alemanha e Inglaterra. Eu quero evitar essa guerra, mas por quê? Porque eu sei que vai subir os preços e vai respingar em mim. Esse é um exemplo besta. Mas só para a gente entender, é mentira, de qualquer forma, se é para evitar uma contenda, se é para evitar uma discussão, se é para dar esperança. Até eu falei isso essa semana. Às vezes, a pessoa está já em um estado terminal, aí chega lá, não, você vai ficar bom, você vai sair daí, não sei o quê e tal. mentira. Mentira é sempre mentira. O que não é verdade é mentira. Então, não deve ser praticada de forma alguma, de maneira nenhuma. É, então, tem que se consertar, tem que corrigir. É melhor a gente falar a verdade sempre, no sentido de, olha, isso é a verdade. porque no final, sabe, isso às vezes acaba pegando como até mesmo um mau testemunho nosso. E o nosso testemunho é sempre falar a verdade. sim. É, não, isso. isso. Exato. Exato. não, 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 é expandido, não é? É, de fato. Ei, alguma questão ainda? ficou claro? Ficou claro? Ficou claro aqui? Missionária, ficou claro? Bom, eu vi. Ô, Ítalo, pegue um, por favor, meu irmão. Boas obras, tá? Tchau. 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 É. E aí tem que, aí já não é meramente uma questão de consciência, porque aí vai envolver conhecimento. conhecimento tem que ser renovado, restaurado ou, digamos assim, estabelecido a partir da escritura. Porque se não acontecer isso, é bem provável que vai continuar pensando e agindo, e se justificando ou se acusando, de acordo com velhos rudimentos, velhos alicerces. Então, aí é a escritura. Ok? Vai falar agora ou vai falar depois? Ou não vai falar mais? Alguém quer falar alguma coisa ainda sobre esse ponto? Sim ou não? Fala, Agnes. Não? Alguém mais? Posso seguir, então? Tá. Então, pensa comigo, a consciência, ela, quando funciona, ela, inclusive, faz o seu funcionamento, ou tem o seu funcionamento, alinhada com o conhecimento, mas independente da nossa vontade. E até mesmo contra a nossa vontade. Porque se nós estamos com vontade de fazer alguma coisa errada, ela vai agir não conforme a nossa vontade, mas contra a nossa vontade, mas contra a nossa vontade, para mostrar que a gente está indo em um caminho errado. E algumas expressões que os puritanos usavam com relação à consciência, como eles diziam, como eles tinham isso muito bem claro, que a consciência é o representante de Deus na alma humana, então eles usavam expressões como, por exemplo, a consciência é o embaixador ou o representante de Deus na alma. Diziam que ela, dessa forma, ela lembra o homem constantemente de seus deveres para com Deus, como criatura e imagem e semelhança do Criador. Embaixador e representante de Deus na alma humana. Algumas citações, algumas palavras deles. Por exemplo, o David Clarkson dizia, a consciência é o representante de Deus e no exercício dessa função, precisa se restringir às ordens e instruções do soberano Senhor. Se restringe às ordens e instruções do soberano Senhor. Onde estão as ordens e instruções do soberano Senhor? Escritura. George Swinock, ele dizia, a consciência é o representante da teologia no pequeno mundo, o homem. Muito bom. Os caras eram muito bons. É o representante do falar de Deus, do discurso de Deus na alma humana. E o John Trapp dizia, o capelão doméstico de Deus. Cada um tem um capelão na alma. Cada um tem um capelão na alma. Bom, segunda analogia ou segunda ilustração que eles usavam, a consciência é o escrivão ou o tabelião de Deus na alma humana. Diziam eles que, nesse sentido, a consciência está sempre associada à memória e que esse registro servirá de base para sermos isentados de culpa ou acusados no dia do juízo. Consciência, nesse aspecto, ela servirá, trará a memória em nosso favor ou em nosso desfavor, ou para justificar ou para acusar. Aí, algumas citações, por exemplo, na memória ou na consciência, há um escrivão para testemunhar aquilo que é feito e aquilo que não é feito. Ou, uma segunda citação, o livro de registros de Deus que deverá ser aberto no dia do juízo e no qual estão anotados nossos pensamentos, palavras e ações. Então, eles tinham essa forma de dizer que a consciência é importantíssima, até mesmo para trazer registros do que foi e do que não foi feito. Diziam eles também, terceiro, que a consciência é o executor do juízo de Deus, porque ela sempre se relaciona com o juízo agora e futuro. E esse juízo futuro pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um mês, pode ser daqui o fim da vida. Mas ela sempre tem relação com o futuro, porque o que você faz, de alguma forma, vai vir consequência. Então, ela alertava para esse sentido. Consciência é o nosso supervisor, diziam, governa toda a nossa vida quando atua corretamente e controla todas as nossas faculdades. E aí, dizia o Richard Bernard, dizia o seguinte, a consciência se ocupa de nosso entendimento, nossos pensamentos, nossa memória, nossa vontade e das afeições do nosso coração. Ela se relaciona com tudo isso. consciência serve como um espelho, uma ilustração também, e como espelho, ela serve para refletir ou espelhar para que consigamos definir juntamente com a mente de Deus a nossa verdadeira condição espiritual. olhar para a escritura como esse espelho e olhar para a nossa consciência ou a nossa consciência nos ajudar a partir da escritura definir ou distinguir, discernir qual é a nossa condição espiritual. O Robert Harris, que foi um puritano, dizia, a consciência está estabelecida no homem para lidar a conhecer em que condições ele se encontra diante de Deus. daí o seu nome. Por esse motivo é apropriadamente chamado espelho da alma, a luz do entendimento. Imagine uma pessoa sem Cristo ler um texto daquele que diz como é a sua condição sem Cristo. A consciência vai lhe dar uma espetada pesada, como também aquele que lê o texto, aquele que está em Cristo e lê o texto dizendo as benesses para aqueles que estão em Cristo, a consciência vai lhe apaziguar. Por exemplo, quer fugir do fogo eterno, do inferno eterno de banimento e sofrimento, corra para Cristo. Para aquele que está sem Cristo é desesperador, a sua consciência vai alertá-lo, mas para aquele que está em Cristo é pacificador, porque a consciência está dizendo você já está em Cristo. Então, ela te acalma, ela é um espelho. Essas são algumas das maneiras que eles usavam para se referir à consciência. Agora, no que diz respeito a tipos de consciência, especialmente tipos de consciência má, porque para eles uma consciência boa, limpa, em paz, é aquela que está em Cristo e está sendo treinada e restaurada a partir da Escritura. Mas, uma consciência má, para eles, poderia ser de seis formas diferentes. Primeiro, a consciência vacilante ou com dúvida, a consciência moralista, escrupulosa, equivocada, apática, cauterizada. Seis tipos de consciência má que eles falavam. O que era uma consciência vacilante para eles ou com dúvida era uma consciência que, mesmo em alguns crentes, ela mais se sentia o tempo todo ameaçada por Deus do que em paz com Deus. Mesmo na igreja, pessoas se sentem muito mais apavoradas com a ideia de Deus e de juízo eterno, já tendo confessado Cristo, perturbadas pelo pecado próprio, pela ira de Deus e vivem sempre com a expectativa de morte e juízo. Isso é uma consciência vacilante ou uma consciência com dúvida. Aceitou exemplo prático, aceitou a Cristo, recebeu a Cristo, professou Cristo, mas está sempre com medo do próprio Deus, está sempre, sempre com medo. Parece que a obra de Cristo não foi suficiente nem para perdoar e tratar o seu pecado, libertar do seu pecado e muito menos para apaziguar a ira de Deus. Sempre é uma consciência hesitante, sempre é uma consciência com dúvida, inclusive, de fazer o que é certo. Tem medo de fazer o que é certo porque está com dúvida e medo da ira de Deus e de ser cometido um pecado. Embora perturbada, está acordada para algumas noções sérias das verdades eternas de Deus. Essa, para eles, além desses problemas de vacilação, de medo, de dúvida, para eles, apesar de ser uma consciência má, era ainda uma consciência que você tinha como trabalhar, porque eles entendiam que ela tinha alguma ideia de verdades eternas, ela tinha algum despertar, ela não era uma consciência que estava dormindo. Então, tinha como você ajudá-los nesse sentido. Olha, você está com essas dúvidas, ótimo, eu vejo que você sente o peso do inferno, você sente o peso do juízo, você sente o peso do pecado, tá, legal, mas agora eu quero começar a te ajudar a sentir o peso da graça, o peso da glória, que era uma consciência que para eles, por mais que fosse má, poderia ser tratada nessa direção, poderia ser redirecionada, poderia ser ajudada. consciência moralista, a segunda, eles entendiam que esse tipo de consciência moralista tem um lado positivo, por quê? Porque ela apega, apega-se e ama a lei de Deus, apesar de fazer isso com muito exagero, até a ponto de achar que é preciso observar, cumprir ipsilíteres o que está ali, mas eles entendiam que por mais que ela estivesse apegada à lei de Deus, exagerada ou extremamente, é diferente de uma consciência regenerada, porque não foi renovada pelo espírito, então é uma consciência moralista, legalista, que está apegada à lei de Deus e diz, eu preciso cumprir esses dez mandamentos, senão eu vou para o inferno. Está fazendo da lei o seu objeto de salvação, está fazendo da moral o seu objeto de salvação. A vida cristã tem o seu aspecto moral, é óbvio que tem, as boas obras têm o seu aspecto moral, claro que tem, mas nós não confiamos na nossa moral, nós confiamos na graça de Cristo. Eles entendiam que essa consciência moralista, de alguma forma, aliás, até de forma bem notória, ela é iluminada pela luz da natureza, ou seja, ela tem ainda bastante lampejo da própria luz da natureza. Luz da natureza, irmãos, não tem a ver com a luz do sol e nem a luz da lua, lua cheia especialmente, ou a luz das árvores, a luz da natureza, mas tem a ver com a luz da natureza da própria consciência. Está bem vivo na questão dessa consciência a ideia do certo e do errado. Por quê? Por causa do apego à lei, ainda que não fosse regenerada pelo Espírito. Só que uma consciência dessa qualidade, consciência moralista, ela nunca consegue realizar nada duradouro e bem-aventurado diante de Deus, porque ela está sempre preocupada com o agora e não foi regenerada. Terceira, a consciência escrupulosa ou a consciência minuciosa. Para eles, essa é a verdadeira falsificação da boa consciência. Por quê? Porque ela é uma valorização extremada dos elementos ou dos deveres religiosos e morais antes de valorizar, por exemplo, a própria graça e o próprio Jesus Cristo. Os deveres e os afazeres religiosos e morais vêm antes do amor a Cristo. A consciência escrupulosa, ela não busca salvação em Cristo, ela não vive em paz com Cristo, ao mesmo tempo ela vive sempre amedrontada pela ideia de pecar. Não vou comer isso, posso pecar, não vou beber isso, posso pecar, não vou falar isso, não vou assistir isso, não vou a tal lugar, não vou usar essa roupa, não vou fazer nada porque eu posso pecar. Qualquer coisa pode encorrer em pecado. E é interessante que para eles essa consciência escrupulosa é a consciência mais tendenciosa a viver o autoexame ou a autoverificação, porém, sempre de forma introspectiva e melancólica porque está fazendo, sempre faz um autoexame e uma introspecção de si por si para si, é o homem olhando dele para ele por ele e os puritanos então sempre recomendaram o autoexame, sempre recomendaram o exame de consciência, o exame de coração, eles sempre recomendaram, não cardiologista, é claro, mas eles sempre recomendaram que isso deveria ser feito em Cristo, na palavra e pelo Espírito, porque aí está puxando você para fora de você mesmo, levando você a olhar para Cristo, pautado na Escritura, a fonte fidedigna de conhecimento de Deus e amparado, ajudado pelo Espírito que vai lhe encaminhar para ser como Cristo, então eles eram extremamente dedicados a ensinar o povo a autoavaliar-se a si mesmo, avaliar a sua consciência, avaliar o seu coração, avaliar suas motivações, mas nunca em si mesmo, mas sempre com recursos extras, palavra, Cristo e o Espírito. Diga. Consciência equivocada. Essa consciência é aquela que consiste de várias formas de ignorância e percepção errada, pois ela aplica erroneamente a palavra de Deus. Às vezes, ela ignora o certo, tendo uma regra falsa como verdadeira e um erro como a vontade de Deus. posso pegar o exemplo que você colocou, Bela? Posso pegar o exemplo? Por exemplo, quando a gente acredita que mentir é uma ferramenta para evitar algo maior, nós estamos entrando na ideia de uma consciência equivocada. Quando a gente acredita, por exemplo, que o divórcio é algo que realmente resolve, nós estamos tendo, mostrando ter uma consciência equivocada, porque nós podemos pegar uma regra falsa, uma ideia falsa, uma decisão, uma atitude falsa, e dar a ela a conotação de verdadeira e entender como vontade de Deus, especialmente quando a gente olha para o nosso próprio umbigo. a consciência equivocada, ela sempre interpreta a tradição e as doutrinas falsas como portadoras de autoridade divina. Então, para ela, tudo vale. O que vem sendo ensinado, talvez vocês já tenham ouvido assim, olha, eu sou católico porque minha mãe, meu avô, minha avó era, então foi o que me passaram e tudo mais. Tem o peso da voz divina ali. Consciência apática. Essa é a quinta, então significa que é a penúltima, o penúltimo estágio das piores que tem. Ela é uma consciência sonolenta, cambaleante, dormente, não experimentou o pavor e a ira de Deus, ela não tem a menor percepção da maldade do pecado e não sente a mínima necessidade da graça e, além disso, ela torna os homens indiferentes à verdade das escrituras. E, por fim, a consciência cauterizada. Para eles, essa é a pior consciência de todos os tipos. É pior que a com dúvida, que a moralista, escrupulosa, equivocada e apática. É a pior porque essa não tem esperança de salvação. Essa, por sua recorrente e impenitente prática de pecados, a luz da natureza se apagou por completo. Luz da natureza é a lei escrita no coração do homem. Se apagou. E a mente ficou reprobada. Quer ver um exemplo disso? Abra aí Romanos, capítulo 1. Ela, e, por fim, a consciência cauterizada considera o mal bom e o bom ela considera mal. Olha, por exemplo, o que diz esse texto de Romanos 1. Capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu. Só que no 17, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Deus se revela de duas formas, geral e especial. versículo 21 em diante diz que os homens, do 21 ao 23, os homens rejeitam essa revelação. Veja, todo ser humano traz o conhecimento de Deus na alma humana, na sua alma. Os ímpios têm insights de Deus o tempo todo por conta dessa revelação, desse conhecimento que trazem na sua alma. Embora esse conhecimento que tragam em suas almas não seja suficiente para a salvação, ele também é suficiente para indesculpabilidade. Ninguém vai poder se desculpar. Deus imprimiu na alma humana, Deus selou na alma humana certo conhecimento de si mesmo, a todo ser humano. Então, Deus se revela de um jeito ou de outro, geral ou especial. Deus se revela na natureza, na consciência, Deus se revela na palavra, Deus se revela. Os homens, versículo 21, além de rejeitar, eles distorcem e sufocam essa revelação de Deus. Eles são mais sábios do que o próprio Deus, então eles revelam o que Deus fala de si mesmo. E aí, versículos 24 e 26, por causa dessa rejeição dos homens, a revelação de Deus, Paulo diz por duas vezes, Deus os entregou, Deus os entregou. É a retribuição. uma vez que Deus se revela e os homens rejeitam, então agora Deus retribui as suas próprias rejeições. E no versículo 28, é esse que eu quero chamar a atenção. Pela terceira vez, Paulo diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, conhecimento de Deus onde? No evangelho, na natureza, na consciência, por haverem desprezado esse conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou a uma disposição o quê? Mental reprovável. Uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Esse aqui, então, portanto, por que que Paulo fala em três vezes, Paulo fala Deus entregou, Deus entregou, Deus entregou? Porque a consciência desses já é uma consciência cauterizada. Aplaudem o erro e repudiam o certo. Ok? Uma consciência sem qualquer sensibilidade. E aí, por exemplo, duas coisas que eu quero falar para finalizar. nenhum ser humano nasce sem consciência. Todo ser humano é um ser consciente. Não estou falando aqui de autoconsciência, nada disso. Estou falando que todo ser humano nasce com a possibilidade de julgar, de ter critérios para distinguir o certo e o errado. Todo ser humano nasce com a luz da natureza, da lei de Deus na sua consciência. Ele traz isso por natureza. a maneira como ele vai lidar com isso ao longo da vida ou vai mostrar que ela vai encaminhar para um desses tipos de consciências más ou em Cristo para uma boa consciência. E aí, tem um detalhe muito interessante quando, por exemplo, a gente pensa em questões de alguns experimentos que são feitos tentando alocar a consciência no cérebro. Já viu? Tenta alocar a consciência numa parte do cérebro, mas ele não está, a consciência não é algo da mecânica, é uma faculdade da alma humana. E, claro, que depende ou que funciona alinhado de alguma forma com a mecânica, com o corpo. Então, assim, por exemplo, às vezes, pessoas colocam assim, não, é porque foi tirado um pedacinho do cérebro e ele ficou sem consciência do certo e do errado. Não dá certo. Isso já é um tratamento esquisito esquisito a escrituras, esquisito a própria criação, a própria palavra de Deus. Isso não nos ajuda a pensar biblicamente. Às vezes, a gente vê algumas coisas na TV, casos de violência, casos de violência daquelas que choca em termos não só locais, mas catástrofe, choca em termos nacionais até, às vezes, sai até na mídia estrangeira e por aí vai. E, talvez, uma das perguntas que a gente tenha é aquela, mas ele não tem consciência disso? Ele tem, só que ele tem uma consciência má, que já é uma mente reprovada. O que ele pensa é reprovado. A consciência dele é má. Ajudou? Entendemos o assunto. É... 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 Aham, sim. Isso. Ah, sim, sim. É... Claro que sabe. A gente estava conversando sobre isso hoje de manhã, eu e dona Conceição. É... E sabe, sim. Gente, tudo bem, então, podemos encerrar. Deus nos abençoe. Próxima semana eu vou falar... Eu vou iniciar...